Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Os melhores computadores da atualidade no nosso duelo de bots Lila Zero jogando contra Stockfish, ambas as tecnologias utilizam redes neurais, utilizam o que há de mais moderno para jogar xadrez e a gente tem aqui então essa partida onde é a semifinal aqui das partidas rápidas de Lila Zero contra Stockfish e todas as partidas são assim, eles determinam uma abertura que é um experimento eles falam, joga essa variante aqui e aí joga depois, inverte as cores, enfim, para poder testar e para não ser injusto vai que a abertura é ruim e aí sempre as brancas vão ganhar ou as pretas vão ganhar Vamos dar uma olhada nessa partida aqui então do duelo de bots, duas máquinas jogando aqui isso aqui são entidades sobre-humanas jogando xadrez, é muito interessante de assistir por enquanto os lances foram pré-determinados, a gente tem uma abertura italiana a variante Giocopiano, que é bem agressiva com essa variante agora com D4 imediatamente atacando o centro peão toma, peão toma e bispo cobre e aqui várias coisas podem acontecer até mesmo cavalo C3 é possível aqui sacrificar um monte de peão aqui, dá para jogar essa variante que é bem interessante, mas não seguiu dessa maneira, seguiu com bispo D2 aqui os lances pré-determinados D5 atacando o centro, olha a grande confusão que virou essa partida é interessante deixar as máquinas jogando isso, os seres humanos, eu tenho certeza que os grandes mestres os super grandes mestres ficam de olho nesses campeonatos entre computadores para aprimorar os conhecimentos de abertura aqui peão toma foi jogado e agora dama em E7, o último lance pré-determinado e aqui a barrinha mostra que está melhor para as brancas e a questão é, acho que essa é a grande dúvida, será que essa variante é realmente melhor para as brancas? aqui uma re-engine manda diretamente capturar em D5, mas o campeonato forçou esse lance da E7 para testar as máquinas aparentemente as brancas estão melhores porque agora, as pretas estão melhores porque agora é rei F1 mas é tão anti-intuitiva essa posição que os computadores estão dizendo que as brancas estão melhores aqui tudo bem, existe um peão a mais, o que então o computador está tentando dizer que talvez não tenha compensação aqui vamos ver como segue, por enquanto esse cavalo está atacado, os bispos estão se encarando o Stockfish segue com o bispo toma e agora dama recupera mantendo o cavalo atacado e aqui meus amigos, o Stockfish vai para esse lance dama B4 deixando o cavalo, mas atacando aqui o bispo então se a gente tiver por exemplo o peão por cavalo, dama por C4 vem com cheque poderia seguir dessa maneira e as pretas aqui já conseguiram a igualdade não tem nenhum problema na posição, recuperaram o seu material provavelmente isso daqui vai empatar entre máquinas entre seres humanos tudo pode acontecer, entre máquinas vai empatar por isso a Lila Zero não quer empatar ela segue com dama C3 também era possível tomar, mas prefiro jogar com dama C3 ok, defender o bispo a partida segue com o cavalo em E4 atacando aqui a dama mais uma vez e o que a Lila Zero joga? joga o lance A3 e agora está uma grande confusão porque depois de dama B6 e dama C2 o Stockfish sobrou com duas peças atacadas será que o Stockfish vai sobreviver a isso? porque o Stockfish já está com um peão a menos e agora esse cavalo está atacado, esse cavalo está atacado será que tem saída para isso? o Stockfish joga o lance cavalo E7 e aqui parece que acabou a partida no entanto, vamos ver o que o Stockfish preparou contra a Lila Zero a Lila Zero vai para cima, já tem um cavalo e um peão a mais no entanto, Stockfish já recupera um dos peões atacando a torre e agora, o que jogar nessa posição? a gente pensaria no lance torre A2 todo mundo aqui porque a torre está defendida pelo bispo o cavalo está defendendo pela dama seria um lance razoável, mas as pretas tem jogo dama C1 você tem que voltar aqui e cair o bispo nada fácil e o jogo vai embora aqui com chances para os dois lados igualdade material, poderia ser que dessa maneira ainda assim bem difícil variantes aqui milagrosas Rafa, mas isso nunca aconteceria na vida real entre máquinas sim, aconteceria essa aqui é a análise da máquina então, aí aqui o que teria que jogar a dama E4 umas grandes mentiras, lances incompreensíveis para os seres humanos e talvez um pouco melhor para o Stockfish aqui então, não foi assim que seguiu porque depois de dama por B2, meus amigos a Lila Zero não joga o lance torre A2 que a gente acabou de analisar ela vai para o lance absolutamente brilhante e esse lance a gente nunca nem consideraria olha isso G4, meus amigos G4 jogado pela Lila Zero que partida é essa, né? de outro planeta sim, é outro xadrez isso aqui, né? G4 foi jogado controlando a casa de F5 dando a casa de G2 para o rei para defender aqui, né? para colocar pressão porque está caindo a torre Stockfish captura essa torre mas agora terá grandes problemas porque rei G2 foi jogado cara, a dama está meio fora de jogo não dá nem tempo de você tentar salvar a dama por exemplo, com dama B2 porque está vindo D6 aqui com um ataque fenomenal bispo por F7 grandes ataques estão chegando, tá? esse lance aqui seria uma continuação brilhante com um cavalo G5 quer dizer, olha o que está sendo jogado aqui uma partida imortal, né? aí aqui teria que devolver material nem aqui tomaria jogaria com um cavalo C3 sacrificando mais uma peça para trazer a torre, né? grande confusão aqui poderia acontecer com o segundo máquinas grande vantagem para as brancas então percebam a dificuldade que existe agora depois de rei G2 o Stockfish vai ter que fazer milagre aqui o Stockfish segue com bispo D7 cara, que partida insana torre E1 foi jogada agora pela Lila Zero ameaçando o mate não adianta essa dama estar aqui não está conseguindo defender o rei mas agora o Stockfish vai ter que encontrar defesas por enquanto ele devolve material dama por E7 foi jogado mas Stockfish segue com torre de D8 e olha agora o problema aqui que foi colocado para a Lila Zero porque a Lila Zero agora vai ter que tirar a dama mas vai trocar a torre aqui vai cair esse cavalo e você fala assim então vou jogar a dama B4 para proteger tudo bem mas depois aqui de torre toma talvez cavalo toma tanto faz e as pretas aqui conseguem trazer a dama de volta para o jogo fala assim Rafa mas as brancas tem aqui dois cavalos por uma torre talvez melhor para as brancas não sei o rei está exposto não sei as pretas tem um pião a mais difícil de avaliar essa posição caótica caótica mas não meus amigos Lila Zero não vai para esse lance para defender o cavalo Lila Zero segue com o lance dama C5 permitindo o lance torre por E1 e aí você fala poxa mas esse cavalo agora ficou solto agora a Lila Zero vai recuperar aqui vai cair o cavalo e aqui tudo bem tem umas ameaças aí mas dá para jogar isso daqui ainda bem confuso mas segundo as máquinas com igualdade bem confuso mas meus amigos o Lila Zero surpreende novamente Lila Zero não vai para cavalo por torre Lila Zero vai diretamente para a dama por A7 ameaçando cheque mate o que fazer nessa posição bispo por G4 um lance que dá a casa de D7 para o rei e ao mesmo tempo ameaça o cavalo e o que a gente jogaria aqui não sei talvez isso mas vai cair esse cavalo vai ficar difícil Lila Zero tem outros planos Bispo B5 renovando a ameaça do mate permitindo bispo por F3 com cheque salvando essa torre aqui insano a partida segue com o rei por F3 e agora está levando mate não adianta ter uma dama a mais não adianta a dama a mais não não adianta ter as duas torres aqui por duas peças duas qualidades a mais porque está levando mate por isso o C6 foi jogado dando a casa de C7 para o rei poder escapar bloqueando também o ataque aqui do bispo seguimos com o peão toma peão toma e agora dama em A8 com cheque opa tem uma peça caindo aqui será que é isso nada disso porque depois de rei D7 não dama por A8 que vai perder aqui não tem como parar esse ataque mas sim dama por peão com cheque olha o rei onde está indo parar rei E7 foi jogado Stockfish vai ter que fazer milagre aqui dama C7 o rei vai para a casa de F6 dama em F4 rei E7 dama G5 indo por outro caminho rei D6 dama C5 com cheque e depois de rei E6 olha o que a lila a zero me apronta cavalo C3 meus amigos cavalo e bispo contra duas torres perceberam a situação mas agora me fala como é que esse rei escapa de um ataque de peão cavalo bispo e dama com os defensores meio que não fazendo nada que só essa torre está tentando defender alguma coisa por isso torre D8 foi jogado trazendo mais um defensor mas agora dama C6 cheque olha a loucura torre cobre aqui na casa de D6 bispo C4 com cheque joga o rei para a casa de E7 dama C7 cheque a torre ainda cobre mas olha quem chega para atacar cavalo D5 com cheque joga o rei lá para a casa de F8 e essa torre caiu e de repente as brancas a lila zero que tinha duas peças contra duas torres está numa situação melhor tem duas peças por uma torre melhor tem um peão aqui também e um ataque para cima do rei Stockfish vai ter que fazer milagre segue com dama D1 cheque rei vem para a casa de G3 torre G1 com cheque joga o rei para o meio do tabuleiro cai o peão central com cheque rei F3 foi jogado e aqui meus amigos não adianta você querer dar outro cheque aqui porque o bispo vai chegar e o cavalo vai voltar e as brancas se reagruparam e vão para um final melhor melhor aqui um pouquinho melhor para as brancas segundo as máquinas nada nada óbvio de entender que é um pouco melhor para as brancas e talvez não seja a longo prazo mas tudo dá a entender que é por isso meus amigos não dama cheque foi jogado Stockfish segue com um lance melhor ainda G5 exclamando também quando jogou o G4 das brancas foi brilhante vamos dar um brilhante para ele aqui também para ficar justo G5 foi jogado mas agora o rei ganhou uma casa de fuga né esse é o ponto todo dama C8 com cheque foi jogado rei G7 e cavalo em E3 dois mil anos depois tenta trazer um defensor para o rei mas agora G4 Stockfish para tentar sobreviver vai para esse ataque a gente não sabe quem é que está atacando quem aqui a verdade é essa agora cavalo por G4 foi jogado dama D1 com cheque eu acho que o Stockfish está tentando sobreviver aqui mas de alguma maneira tentando alguns cheques alguma coisa bispo cobre dama D5 com cheque joga o rei para a casa de E3 e aqui o que fazer o que continuar dama em A5 como continuar atacando aqui o peão que loucura e agora um lance incompreensível aqui rei E4 o negócio é tentar escapar dos cheques aqui é uma loucura aqui rei E4 continua defendendo aqui o cavalo a partida segue com dama por A3 se livra do peão da Lila 0 e agora cavalo em E3 tenta trazer o defensor dama em E7 com cheque rei vem para a casa de F3 dama em E6 propõe trocas dama C3 com cheque cara que frieza dama em F6 contra cheque e a gente vai para essas trocas e aqui meus amigos a gente cai num final bizarro de difícil bizarro de difícil a gente não sabe o computador fala que a Lila 0 vai ganhar aqui do Stockfish então o Stockfish vai ter que fazer milagre aqui de novo porque em geral uma torre é pior do que bispo e cavalo cavalo dá duplo bispo dá duplo os dois combinados dão mais do que duplo é uma loucura então aqui só que vocês terem uma ideia está no lance 48 e aqui a partida vai até o lance 173 vamos analisar lance a lance profundamente não né então vamos passar aqui os lances mas eu vou mostrando aqui é melhor passar mesmo porque mesmo assim vai demorar a luta que é né uma luta assim entre máquinas porque entre seres humanos eu acho que tirando o calcinho aqui eu acho que as brancas iam ganhar sempre né a não ser o calcinho de negras aí talvez pudesse sobreviver mas cai pião além de tudo as brancas mas depois as pretas recuperam enfim e aqui no lance 173 então ainda dá pra jogar mais um 100 lances porque o que a máquina vai tentar fazer aqui ela vai jogar mais um pouco pra sair da regra dos 50 lances vai avançar o peão daqui a pouco entendeu dá pra jogar mais uns 100 lances até declarar empate vai até quase o lance 300 mas nessa posição ambas as equipes vendo que a pontuação tava zero e creio eu que table base aqui table base já dá como empate concordaram aqui no empate né meus amigos vocês perceberam a luta que foi essa partida vamos ver a precisão aqui mas o interessante de mostrar isso é que a Lila Zero de brancas botou pressão e o Stockfish fez magia e conseguiu se defender né no próximo vídeo a gente vai ver Stockfish de brancas o Stockfish que é o atual campeão que é o atual melhor computador do mundo o Stockfish de brancas botando pressão na Lila Zero o que será que vai acontecer será que a Lila Zero vai conseguir se defender né e olha esse gráfico né esse aqui é um gráfico de jogo entre máquinas a gente não vê nunca esse gráfico entre seres humanos 170 lances de high frequency de alta frequência assim com um negócio muito curtinho as diferenças não tem pendurado não tem aquelas variações grandes são micro variações um gráfico de micro serra um negócio muito diferente que a gente não vê entre seres humanos isso aqui é bem bem de máquina mesmo meus amigos é isso quem estava com saudade aí do Elo de Botas deixa o like no próximo vídeo a gente vai ver o Stockfish de brancas contra a Lila Zero na mesma abertura e é isso espero que vocês tenham gostado aqui da partida do vídeo muito obrigado pela sua audiência um grande abraço para todos vocês e até a próxima valeu e aí e aí Vamos lá.